A nossa equipe vai conversar com a família aqui de Nazária, que cobra justiça. São nove meses de sofrimento para essa família. Aqui o pai, a mãe, um dos irmãos de uma família bem numerosa. Família humilde, que trabalha todos os dias, de segunda a domingo, não tem descanso. Teve algo terrível que aconteceu com um dos membros da família, que foi assassinado. E desde então essa família é só sofrimento. A dona Joana está aqui, seu Jacinto Jackson. Dona Joana, mataram o seu filho, o seu genro matou o seu filho. Desde então, nove meses, ele está foragido e até hoje não pagou pelo crime. O que vocês querem é a justiça. O que a gente não se conforma é porque também a dor é grande, a gente não tem nem como... É uma comparação, porque minha filha anda com ele, né? E meus dois netos que conviviam comigo 24 horas. Isso é uma dor que não acaba nunca, você acredita? Porque ele convivia dentro da minha casa, direto, e eu confiava nele. E tudo que eu... Minha confiança, toda a vida era nele e ela. Os dois dentro da minha casa. Eu confiava nele que era mesmo ser meu filho, né? Nas redes sociais estão saindo fotos, imagens, tudo aí. E vocês agora querem que a polícia intensifique as ações? Porque já que a família está recebendo informações, a polícia também pode receber essas informações e ir lá tentar prender ele porque tem que pagar pelo crime, né? Pois é, que eles andam postando essas coisas, fotos e tudo. Eles não estão longe, não saíram do Piauí, saíram, não fugiram do país, não. Eles estão por aqui, por perto. Se a justiça for atrás, policiais foram direitinho, encontram ele por aí, por esses interiores de freio, União. Eles estão por perto, não estão por longe, não. Falta só ir atrás. A família cobra justiça, segundo informações da equipe do DHPP, né? Os policiais que estão aí já tem um mandato de prisão contra ele. Agora, se você está vendo essas fotos, essas imagens, souber se essa pessoa estiver perto de você, denuncie para a polícia. Ajude também o trabalho da polícia e aí amenizar a dor dessa família que cobra justiça. Mais uma vez a gente mostra esse caso e esperamos a resposta.